É, eu distraído aqui olhando o céu É a brisa leve fazendo seu papel Talvez eu tenha mais para te dar Deixa o vento agora me abraçar Com o tempo todo a imensidão do mar A paz que traz apenas de te olhar Eu ouço agora tua respiração E aí, pio ao te dar a mão E aí, pio ao te dar a mão É que igual tua pele não há Teu corpo me chamando pra te amar Tua verdade é de apaixonar Tu fez o meu mundo todo girar Tu fez o meu mundo todo girar Só deixo você partir Porque sei que vai voltar Meu peito bate forte ao te ver chegar Eu preciso de você Como a noite do luar Não existe mar sem ondas Nem a mim sem te amar Nem a mim sem te amar É que igual tua pele não há Teu corpo me chamando pra te amar Tua verdade é de apaixonar Tu fez o meu mundo todo girar Tu fez o meu mundo todo girar Só deixo você partir Porque sei que vai voltar O peito bate forte ao te ver chegar Preciso de você Como a noite do luar Não existe mar sem ondas Nem a mim sem te amar Nem a mim sem te amar Ah, ah, ah 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 Ah, ah